No dia 12 de maio realizamos o passeio com as turmas do primeiro ano do novo ensino médio para conhecermos as nossas origens vindas de Porto Feliz e Porto Novo. E esse foi nosso primeiro registro. Primeiro registro, o ônibus palhando e a gente tem uma parada na avenida. Nossa primeira parada ainda em nossa cidade foi na Praça do Imigrante. Esta foi uma homenagem aos pioneiros e imigrantes que ajudaram a fundar nosso município e que deram sua vida a isso. Foi feito no mandato do nosso atual professor e ex-prefeito, Hilton Pedro Volta. Seguimos para a linha Lajú, onde conhecemos o antigo armazém e também o principal moinho da comunidade. Com esses insumos e outros fatores, o desenvolvimento de Lajú quase superou o de Mondaí, mas por algum motivo parou de crescer depois de alguns anos. A próxima parada foi em Mondaí, que está comemorando 100 anos de sua colonização. Parabéns, Mondaí! O porto de Mondaí foi recém-reformado e agora é um ponto inclusivo e acessível para cadeirantes. No local também tivemos a presença de Keryl Meus, que nos explicou um pouco mais sobre a história dos colonizadores de Porto Novo e os problemas enfrentados pelos mesmos. De lá, fomos diretos para a linha Cátes, uma comunidade aparentemente desenvolvida por possuir um poço de combustível. Lá, descobrimos que as igrejas da região geralmente ficavam na parte mais alta da comunidade. Como é que paro de apertar o botão? Partimos para a linha Chapéu, onde os primeiros colonizadores da região chegaram. Lá conhecemos a história da primeira família alemã e católica. Vieram do distrito de Hundback, Bayern, na Alemanha, com 10 filhos, porque infelizmente uma das crianças faleceu antes de partirem em direção a Porto Novo e apenas os três mais velhos puderam vir morar com os pais aqui. A família persistiu muito, pois em menos de um ano morando aqui, tinha perdido seus três filhos de formas trágicas, por conta da falta de assistência médica, comunitária e por não estarem acostumados com a região e o clima. De meio-dia, nossa parada foi no antigo colégio agrícola de Sede Capela, atualmente o colégio estadual da comunidade. Lá almoçamos e após isso a diretora discursou sobre a história da comunidade e principalmente da escola. Antes de partirmos em direção a Itapiranga, visitamos o Museu da Comunidade, que se localizava na escola, onde havia diversos utensílios antigos encontrados na região e paredes repletas das fotos dos formandos do antigo colégio agrícola. A última parada foi no município de Itapiranga. Conhecemos a igreja e o Museu da Cidade. Logo na entrada do museu, recebemos as boas-vindas e uma breve explicação da história do museu, que foi feita pela coordenadora do local. As primeiras coisas vistas no museu foram as roupas do histórico de Milton Becker, também conhecido como Chumbinho. Nascido no interior de Itapiranga, apesar de todas as dificuldades, ele se tornou campeão brasileiro no motocross por 27 vezes. Na parte de cima do museu, esses eram os primeiros itens tecnológicos criados, tropas antigas e itens utilizados no dia a dia antigamente. Havia também uma sacada com uma vista incrível para o Yurué. Na parte de baixo, vimos itens utilizados por médicos, dentistas, fotos da construção do hospital, da igreja, e já em outra sala, podemos observar itens indígenas que viviam no local. Com essa experiência diferente e emocionante, principalmente para os alunos da Turma 11, conhecemos mais sobre nossas origens, o que torna muito mais interessante as aulas, pois retoma locais importantes da nossa região e nos dá mais conhecimento sobre nossas famílias.